Senhor presidente, demais paz, mais uma vez nós estamos diante de uma votação muito importante e nessa votação importante a gente estabelece alguns critérios com relação à decretação de calamidade pública. Somos 42 deputados, o deputado Edo como oposição, ele faz alguns questionamentos pertinentes. Nós votamos a favor de todos os decretos de calamidade pública, tanto do governo do estado como de algumas prefeituras que encaminharam para a Assembleia. Mais uma vez eu vou votar a favor, tanto do governo do estado como das prefeituras que estão encaminhando, só que nós não podemos permitir que os gestores públicos, seja do governo do estado ou das prefeituras, se utilizem do decreto de calamidade pública para fazer contratações, para fazer compras sem licitação, a dar o prazer, como se não tivesse fiscalização. E é por isso que eu peço também a compreensão dos deputados, não só de oposição, não só deputados de desafios, deputado Adriano, deputado de oposição, mas que todos possam se fiscalizar. E alguns têm um olhar voltado para a prefeitura, alguns deputados voltam a olhar para a prefeitura e não têm um olhar voltado para o governo do estado. Hoje, por exemplo, nós já tivemos um deputado questionando a prefeitura de São Luís, a eleição já acabou e o deputado continua como se fosse a eleição. cobra da prefeitura de São Luís, não tem coragem de cobrar do governo do estado. Cobra a transparência da prefeitura de São Luís, o prefeito tem apenas três meses e não tem coragem de cobrar do governo do estado. Cobra dos hospitais particulares, mas não tem coragem de cobrar da Secretaria de Estado do Maranhão. Cobra que a prefeitura de São Luís tenha transparência com relação aos gastos públicos, mas não tem coragem de cobrar os 84 milhões destinados para a publicidade, gastando dinheiro público que o governo do estado faz no horário novo da televisão brasileira. Então, faz uma fiscalização com relação à prefeitura de São Luís, a gestão do prefeito Eduardo Bright com apenas 90 dias e acredito que tenha transparência, todos os atos são públicos, mas nós precisamos ter uma atenção que a fiscalização tem que ser para todos, tanto para a prefeitura como para o governo do estado e essa é a nossa preocupação com relação à calamidade pública. Nós não podemos permitir que nós façamos uma votação, aprovemos na Assembleia Legislativa do estado do Maranhão e o governo do estado faça a contratação, faça a compra, sem licitação, a dar o prazer, como se não tivesse fiscalização, como se não tivesse o Ministério Público, como se não tivesse o Tribunal de Contas do Estado, como se não tivesse a Assembleia Legislativa, tratorando e passando por cima de tudo. Para finalizar, parabenizar o discernimento do deputado Zé Inácio pela... do Rio Grande do Suponação com relação aos decretos de calamidade pública e também ao deputado Iglesio. Mas eu queria dizer ao deputado Iglesio que, infelizmente, que, infelizmente, ele irá se decepcionar. Porque eu já estive na base do governador Claudino, eu conheço como o governador Claudino faz e, de forma traiçoeira, maquiavélica, ele não reconhece o trabalho da base, o trabalho dos seus deputados. E eu, durante o meu primeiro ano de mandato, eu votei sempre a favor do governo do estado. Como ainda continuo votando aquilo que é importante para o estado do Maranhão e para a população. Mas, consegui requeir a minha cabeça, levantar a minha cabeça e não baixar para tudo que o governo do estado, os seus aceclas secretários, queriam que fizesse na Assembleia Legislativa do estado do Maranhão. Eu sinto muito informar ao deputado Iglesio que ele vai passar por uma grande decepção, ainda no ano de 2021, com relação ao decreto de capitalidade pública, com relação às emendas impositivas, e posso ter certeza que o governo do estado já tem os seus escolhidos. Nós temos uma grande quantidade de secretários já gastando dinheiro público, fazendo campanha antecipada para 2022, com adesivo, com estrutura, com equipe viajando, falando com o prefeito, amarrando o prefeito, e é isso que vai acontecer diante do olhar dos deputados da base. Eu já falei isso uma vez e estou repetindo. Volte ao olhar de vocês para o passado, para a eleição de 2018. Deputados da base do governador Flávio Dino que foram traídos, que foram prejudicados, que foram perseguidos e que votavam e defendiam o desgoverno Flávio Dino. Então, infelizmente, deputado Iglesias, Vossa Excelência terá a decepção ainda no ano 2021. Infelizmente, tem muito respeito com Vossa Excelência, com o rumo de tudo que Vossa Excelência falou, as preocupações que Vossa Excelência tem. Pediu o texto do processo do empréstimo e fez isso com muita competência, com muita coerência, mas com certeza que não tem reconhecimento do governo do estado. E, por último, defendendo a oposição, deputado Adriano, deputado Sérgio Zé Pires, com relação ao posicionamento e a fala do deputado Rafael Leitor, dizendo que o governo do estado teve sensibilidade e está agora implantando auxílios. Vergonhosamente, deputado Rafael Leitor, vergonhosamente, tardiamente, Vossa Excelência vem dizer que o governo do estado teve sensibilidade. Sensibilidade não. Cobrança do deputado Hélio, cobrança do deputado César, cobrança do deputado Adriano, cobrança da oposição. Ele não teve sensibilidade, agiu tardiamente e ainda não tem transparência. O governo só está dando auxílio porque foi cobrado. Só está dando auxílio porque foi constrangido. E só está dando auxílio graças ao trabalho incansável da oposição. Parabéns, deputado Hélio. Parabéns, deputado César. Parabéns, deputado Adriano. É o que tinha para o momento, senhor presidente. Parabéns.